O que faz aqui, verme? Eu vim enfilar a boia. Já jantaram? Soldado, agora que eu estou trabalhando, eu não tive tempo de fazer o jantar. Comemos sanduíche. Eu vou fazer um pra você. Sanduíche de quem, hein? Quero ver se gosta. Soldado Peixoto, não precisa fazer essa pergunta, porque você não vai comer sanduíche nenhum. Agora já se viu? Como se atreve a vir na minha casa sem termos mais nada um com o outro? Senhor Itaúga, na pensão onde eu moro, a comida é muito ruim. Aqui está pior, pior, soldado Peixoto. Não sei onde estava com a cabeça quando deixei a Marieta trabalhar. Perencio, não vamos discutir esse assunto na frente das visitas. Sim, claro, não preciso discutir. Eu comerei o sanduíche para não fazer uma desfeita. Soldado Peixoto. Vá para o raio que o parta. O que foi que eu fiz, senhor Itaú? Alga, pode ter deixado de me amar. Mas a nossa amizade é a mesma, não é? É. Até porque, no fundo de meu coração, eu sei que ainda nutre algum sentimento por mim. Verme, eu nunca te amei. E jamais existiu um sentimento de amizade entre nós dois. Mas é assim, um sentimento. Não disse? Eu sinto horror. Horror de você fora daqui! Senhor Itaúga, vamos até o portão. Assim, pode me dar um beijinho. Alga, que direitos esse sujeito tem de ficar te pedindo beijinhos? Desistir. Eu não tenho jeito para cozinhar. Aliás, eu não tenho jeito para nada. Miguel, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Eu peguei o dinheiro da venda do Salão da Márcia, eu gastei quase tudo. O dinheiro não era da Márcia. Ela apenas devolveu um dinheiro que você emprestou para ela. É, mas com o Salão, a Márcia ajudava nas despesas da família. E eu gastei quase todo o dinheiro comprando formas, tintas, papel, fitas e as barras de chocolate que estão para chegar. Miguel, o que você te produz não dá para todo mundo comer. E agora, com o tio Margarido de cama, eu estou desesperada. Aninha, você confiava tanto no Ludovico. Ele deixou uma caixinha com livro de receitas para você. E se ele deixou essa caixinha para você, é porque ele tinha certeza que você podia conseguir. Você não pode desistir. Não pode, Aninha. Eu não tenho mais forças. Eu não consigo mais lutar. Eu não consigo. Deixa eu sozinha. Por favor. Deixa eu sozinha. Aninha. Eu pedi para ficar sozinha. Eu sei, e eu já vou. Mas você não pode se esquecer de uma coisa. Na vida, a gente sempre tem que ter um sonho. A gente pensa que vive por causa do sangue que corre nas veias, por causa do ar que a gente respira, mas não. O que nos mantém de pé é o sonho. O que nos faz florescer é o sonho. Nunca, nunca, nunca deixe de sonhar. Nunca, nunca deixe de sonhar. O que nos44 é o sonho. Eu soube que moroto do sangue que o sangue. Não se trata da força. Não sei. Mas você é o sonho. Não sei. Eu soube que se desista. Eu soube que o sangue que o sangue que o sangue que era. E o sangue que carnê. Eu soube que o sangue que a gente se mexe.